Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Venho para mais esta notícia. Modelo brasileiro é morto na Itália e seu companheiro é o principal suspeito. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo postado. O modelo brasileiro Gabriel Luiz Dias da Silva foi encontrado morto, com um saco na cabeça, em um apartamento na província de Padova, na Itália. Um italiano de 71 anos com quem o jovem de 27 teria um relacionamento é o principal suspeito, segundo a polícia do país. Foi o homem, identificado com Gian Claudio Debe, que pediu socorro nas primeiras horas desta quinta-feira. O brasileiro estava com a cabeça em um saco plástico e seu corpo não tinha sinais de violência. O empresário, que disse conhecer o jovem desde meados de 2019, relatou aos policiais como teriam sido as últimas horas de vida de Gabriel Luiz. Na noite de terça-feira, segundo contou, ele e o brasileiro teriam organizado uma festa no apartamento. No dia seguinte, após o café da manhã, Gabriel teria passado mal, tomado remédios e voltado para a cama, segundo relatou o italiano à polícia. Segundo Gian Claudio, esse teria sido o último momento em que viu Gabriel com vida. Apenas no final da noite de quarta-feira, entrou no quarto em que estava o corpo do brasileiro para desligar o aquecedor. Ele foi dormir em um sofá. E só no dia seguinte, se deu conta de que o jovem havia morrido. O brasileiro, que também trabalhava como instrutor fitness, havia se tornado uma presença frequente no apartamento de Gian Claudio. Segundo o jornal Corriere, dela será, ele se mudará recentemente e tinha as chaves do imóvel. Algumas vezes nos últimos meses, eu os ouvi discutindo à noite e relatou o morador ao veículo italiano. O caso ainda é investigado pela polícia. Exames toxicológicos e perícias técnicas serão feitas para ajudar a determinar exatamente o que ocorreu. Muito estranho, a polícia tem que investigar e se foi esta pessoa mesmo que cometeu o crime tem que ser preso. Muito triste. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.